Ela fez sucesso no primeiro CD, fez escândalo, fez mais sucesso ainda no segundo CD, provocou mais escândalos. Sempre teve uma história ligada às drogas, lutou contra elas, brincou com elas até em letra de música e agora faz parte daqueles músicos de talento excepcional que morreram com 27 anos. Mas pra nós aqui do Retro, a Amy Winehouse vai ser sempre lembrada por outros motivos. Uma mulher que sacudiu a música e o comportamento, que não estava nem aí para julgamentos ou boas maneiras. Além disso, construiu pra si um visual inspirado nos anos 60 e 70, mas acima de tudo, muito original. Em pouco tempo, o estilo Amy Winehouse estava em editoriais de moda, capas de revistas e também nas ruas. Cabeleira gigante, delineador e aquele vozerão inconfundível. Ela fez muita menina revirar o armário da avó e sair pra balada naqueles vestidinhos e saias de bolinha assim, aqui no alto, bem lá em cima mesmo. Aqui pra gente, Amy Winehouse vai ser sempre um ícone Retro. Tatuagens Estilo pin-up Olhos super delineados Em 2003, com apenas 20 aninhos, Amy surgiu nos palcos londrinos com cabelo armado com apliques e um enorme coque. Pois é, a cabeleira mais famosa do planeta invade o mundo. Fazia tempo que o estilo não pegava com tanta força. E o mais importante, embalado numa voz que resgatou a 60 na Soul Music. Amy ditou moda e estilo sem se importar com a opinião de ninguém. Um modelito que inspirou muitas moças. Eu acho que consiste bastante em saltar bem nos olhos, sabe? Essa mirada, uma mirada bem forte. É um estilo muito feminino, sexy. Mas eu acho que dá um estilo bem feminino, mas um pouco melancólico também, que representava a espinafe. Com a influência marcante dos anos 60, olhos com muito delineador, madeixas volumosas, roupas que misturavam calças skinny, blusinhas, vestidos curtos e saias de cintura alta, e sapatilhas, lenços, cintos e outros acessórios, Amy Winehouse não sou moda, até para quem faz moda. O estilista Karl Lagerfeld, em 2009, se inspirou no estilo da cantora para o desfile da Griffe Chanel. Ele disse... Volumen, muito volumen. Aplique, eu posso bagunçar bem aqui. Eu brinco um pouco também com isso. Desfiar um pouco o cabelo, deixar um pouco bagunçado aqui em cima. Muito volumen. Ela recusou modismos. Não tinha estilistas nem marqueteiros. Transgrediu até nisso. Nas escolhas que fez de suas referências musicais. No modo de vestir, totalmente Amy Winehouse. Sempre curti a Amy. Desde o começo, assim, dos primeiros CDs dela, já era muito fã. E eu tinha o cabelão também. E eu gostava daquela coisa de bagunçar o cabelo, puxar o olho e sair, assim. Me chama muita atenção, é muita personalidade, sabe? Tem que ter muito estilo para encarar. Pelas inspirações em looks e sons que vêm do passado, pela irreverência e coragem de lançar um estilo reinventado, Amy Winehouse é o nosso ícone retrô. Adoro, Amy. Eu acho que eu não aguento. Amém. станam de longo prazo. Amém. Amém.